O jogo foi pela segunda rodada do Paranaense. Na primeira, o Marreco empatou com o Chopinzinho e o Galo venceu por 3x0 o Marechal. Na partida no Teodorico Guimarães, foi a equipe da casa que abriu o placar ainda na primeira etapa. Faltando poucos segundos para o intervalo, Diomar fez o passe e Vitinho não desperdiçou. Na segunda etapa, em desvantagem, no placar, a equipe do Marreco conseguiu igualar o marcador logo no primeiro minuto. Amadeu marcou na primeira finalização. Mas os donos da casa foram para cima e a equipe beltronense não conseguiu segurar a pressão. Faltando oito minutos para o final, o Galo marcou o segundo nesse gol após a cobrança de escandeio. O terceiro gol da equipe do viziense veio quase dois minutos depois. Após uma saída errada de Teixeira, Levi aproveitou. Cerca de um minuto depois, após um erro de passe, Neném Ribeiro chutou de longe, direto, para o quarto gol da equipe da casa. O Marreco tentou diminuir a diferença, mas a partida terminou em 4x1 para a equipe do Galo. Com a derrota, o time beltronense tem apenas um ponto na tabela e ainda não venceu na competição. O time joga novamente na próxima quarta-feira no Arrudão contra o Operário de Laranjeiras. Já o Galo está em segundo na tabela com seis pontos. O próximo compromisso da equipe é também na quarta-feira contra o Pato em Pato Branco.